3, 2, 1... E aí, curiosos? Como vocês estão? Espero que bem, hein? Bom, galera, sabemos que vários filmes de terror vieram de histórias reais, né? E hoje não vai ser diferente o que vamos contar aqui neste vídeo. É, pessoal, hoje iremos contar, galera, sobre a verdadeira história do filme O Exorcismo de Emily Rose. Isso mesmo, pessoal. Mas lembrando, você já larga aquele like e se inscreve no canal. É isso mesmo, galera. Não esqueçam de passar nos canais parceiros, de ir no nosso Instagram e de fazer tudo, porque vocês são tops. E o nosso canal secundário também, pessoal, para você não se esquecer. Que é um canal que a gente faz muitas coisas legais e que não mostra aqui. E agora é, pessoal. E você está não descobrindo mais tempo. E vai ser um vídeo bem sombrio. Tentar, né? A gente vai tentar, pelo menos. Vamos lá. Galera, o enredo desse filme passa com a jovem estudante Emily Rose, que sofre alucinações e surtos cada dia mais frequentes. E ela acaba até perdendo a sua memória. E capô o fato dela ser católica, né, pessoal? Ela acaba aceitando a ser submetida a exceções de exorcismo. É, galera. E quem praticou exceções de exorcismo, galera, foi o padre Richard Murray, pessoal. Que tipo que depois, lá no final do filme, ele é acusado dos crimes e vai preso, por conta que disseram que, por conta dele, a garota havia morrido. É isso mesmo, galera. A advogada Edwin Brunner até tentou protegê-lo, dizendo que aqueles fatos ali não podiam ser explicados nem pela ciência e nem por ninguém aqui da gente, né? E assim, o cara, de qualquer forma, acabou sendo preso, né? Que nenhum juiz ia acreditar nisso, não é mesmo? É, pessoal. Mas se fosse na época lá da igreja católica, ele ia acreditar. Acreditar, acreditar. É isso mesmo. E ele acabaria indo... Tipo, ele não, né? A menina acabaria morrendo de qualquer forma porque iria pra... A fogueira. Aos 16 anos, Annelise Mitchell, uma jovem alemã e muito católica, foi diagnosticada com epilepsia. Muito por conta de vários episódios de convulsões e outros tipos de crises que ela sentia no ano de 1968. Com isso, galera, ela entrou em uma depressão profunda e tentou se suicidar algumas vezes. Mas o que acontece, galera, e o que preocupou mais sua família é que quando ela rezava, ela dizia que ouvia vozes na sua cabeça dizendo que ela iria para o inferno e apodrecer lá. Exatamente, pessoal. Mas a doença da adolescente se agavou tanto, mais tanto, que ela começou a andar pelada pela casa, a desfechar em todos os cômodos e ainda, pessoal, beber a própria urina. E por esses fatores, a família dela decidiu que deveria internar ela em uma clínica psiquiátrica. É, galera, por ter vivido a sua vida inteira, pessoal, de Baviera, pessoal, que é bem conhecido por ser extremamente católico, pessoal, o seu estado foi considerado uma posição demoníaca. E, tipo, galera, depois disso, a garota não conseguia entrar em nenhum lugar, tipo, religioso, numa igreja, numa paróquia, ela não conseguia entrar. E ela também tomava inúmeros remédios para psicose e para esquizofrenia, pessoal. E ela dizia também que, tipo, ela estava lá de boa e, tipo, ela era perturbada várias vezes por umas coisas que eles chamavam de as faces do demônio. É, ô, louco, né, cara? A menina teve uma vida muito conturbada e... A menina, às 16 anos, a menina ficou muito perturbada. Você pode ver, né? Que essas coisas demoníacas são degradantes. Não sei se você achou essa história sinistra. Vamos para a próxima... Galera, quando a família descobriu de que o que se tratava era um caso demoníaco, eles decidiram procurar um padre para exorcizar a garota. Mas foi sem sucesso. E os paróquios da igreja disseram que era para ela continuar com o tratamento médico. Mas que se ela quisesse realmente exorcizar a menina, precisaria da autorização de um bispo da igreja. É, pessoal, em 1973, pessoal, foi o pior estado que a garota estava, galera. Ela estava com o corpo esquelético. E a autorização, galera, veio quando o padre Ernest Alt viu a garota de toda estranha, galera, e declarou que aquilo ali ela estava sendo possuída pelas entidades demoníacas. Pois eu sei, pessoal, foi feito em sigilo absoluto. E duraram em 10 meses de sessões. Imagine só. E isso tudo foi 67 encontros durante esses 10 meses, pessoal. E aí chegou às vezes a durar umas 4 horas. Então... Os encontros demoravam muito, né? Era muito louco, a garota deveria acreditar. A garota deveria ser que sofria muito e muito mesmo. É, pessoal, eu não sei assim, tipo, lá no filme diz que ela estava com uns 47, sei lá, uns 20 e tantos demônios no corpo dela. Pelo menos no filme era assim. Eu sei que é uma coisa muito triste que a garota passava coisas infernais. Aí a gente não sabe explicar se realmente eram demônios, né? Eu não acredito que possa ter sido, viu? Se era... Nesse mundo aí tem tanta coisa desconhecida que a gente não conhece. Mas poderia ser uma doença mesmo, como dizem aí, que ele é uma coisa bem estranha, né? Ela disse que ouvia, né? Vozes dos demônios. É, sabe, né? Ninguém nem sabe, né? A gente não é sabido, né? Galera, a Analyze morreu no dia 1º, no ano de julho de 1976. A autópsia apontou que a causa da morte foi desnutrição, já que a garota não comia fazia alguns meses. É, galera, naquele mesmo ano, galera, os pais dela, o bispo e o padre foram acusados pelo seu homicídio, pessoal. Já que, tipo, a morte da garota poderia ter sido adiada uma semana antes. Durante o julgamento, pessoal, foram apresentados vídeos do exorcismo, exatamente. E imagens também que mostrava o estado que estava adolescente. E a igreja teve que tomar uma multa. E os pais também foram absorvidos. Já que disseram, pessoal, segundo a lei lá, que eles já tinham sofrido bastante. E graças a essa lei, eles não foram presos. Exatamente. É isso mesmo, né, galera? Mas, tipo, essa menina sofreu, viu? É, galera, sofreu. É difícil falar, porque ela sofreu realmente. Eu acho que... Sei lá. Ela deveria ter sido... Ficar só na clínica médica mesmo lá e, tipo... É, mas ninguém sabe... Ninguém sabe se ela estava mesmo com doença mental ou se era mesmo em denúncia. Ninguém sabe. E como todos sabem, né, essa história acabou virando vários filmes e livros. E o mais famoso foi esse filme que a gente está falando aqui no vídeo, né, que é o exorcismo de Emily Rose. É, pessoal, e com vários filmes e outras coisas que eu li na internet e disse que muitos exorcismos não dão certo e as pessoas morrem. É triste. Porque são muitos demônios que entram e não são, tipo, um só. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo aqui pra dizer que você está faltando chegar no segundo canal, secundário, que é falando sobre o cenário, falando tudo que vocês precisam pra dar ideias pra gente e tudo mais e você não está nem aí. Depois eu sou inscrito, eu sou inscrito. É, pessoal, e também coisas tipo que a gente faz no dia a dia, no dia das gravações. É, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Foi mais um vídeo do quadro Descobrindo Mais Terror. Espero que vocês deem um like aí, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham, pelo menos, chegado até aqui, né? É, pessoal. Mandem pra amigos também. Não se esqueçam de passar no Instagram, nos canais parceiros. Eu tô de olho pro pessoal. Se não subir os inscritos dos caras, eu vou falar, não tá indo. Tem que tomar advertência lá no vídeo. É, é isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi isso. E agora, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho